Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal Hoje nós vamos aprender a modelar um olho, um olho bem realista, bem convincente E essa videoaula é mais um pedido que nós vamos atender aqui do nosso site Então vamos abrir o pedido aqui da Elisabeth E a Elisabeth ela fala o seguinte Cumprimentos Daniel, adoraria que aplicasse textura a um olho realista Em que fosse possível controlar a dilatação e a contração da pupila, obrigada Muito bem Elisabeth, hoje nós vamos atender aqui o seu pedido Eu quero agradecer por você nos enviar essa sua dúvida e hoje nós vamos responder E também aproveitando para responder a dúvida de centenas e milhares de outros alunos Que aprendem aqui conosco e que querem também entender como que funciona essa parte da criação e da animação de um olho Então nós vamos tentar fazer um resumão aqui porque existem vários pontos a serem abordados Na modelagem, na texturização, no mapeamento, enfim Em toda a parte da criação do olho do personagem E é uma parte importante porque ela que traz a realidade ali Traz aquele efeito mais convincente dos nossos personagens para o 3D Então para a gente poder entender como que vai funcionar isso aqui Eu vou fazer uma parte um pouquinho teórica e na sequência nós vamos para a prática Então para a parte teórica eu vou criar aqui um cilindro simples Vamos lá no painel Create Cylinder e vamos criar um cilindro simples Cilindro negativo aqui na altura Vou converter esse cilindro como Edit Poly Então primeiro eu vou mudar a cor dele aqui para a gente poder observar melhor o wireframe Agora sim, vou converter esse objeto como Edit Poly Vou deletar a parte de baixo dele E veja que ele já tem aqui uma divisão aqui no meio Já pré-configurada, você pode fazer isso através do painel E vou aplicar a textura a esse objeto Eu vou lá na minha pasta Nós temos uma pasta que estará disponível para vocês para fazerem download Nessa pasta nós temos algumas texturas em uma imagem HDR E também temos aqui as referências para a gente poder observar aqui alguns detalhes do olho Então voltando aqui na pasta de texturas Simplesmente arrastamos essa textura para cima do nosso modelo Veja que a textura não aparece perfeitamente aqui Agora aplicamos lá dentro do modificador Modify List Vamos lá em UVW Map No meu caso aqui eu já tenho um atalho UVW Map simplesmente Vamos aqui em Gizmo do UVW Map Centralizamos melhor esse mapeamento O que eu estou fazendo aqui é só reposicionando melhor esse mapeamento Em relação ao centro do meu objeto Perfeito Agora sim, eu posso voltar lá no meu Edit Poly E quando eu volto no Edit Poly Vocês vão perceber que o mapeamento some Isso porque ele está uma parte acima aqui Um nível acima do nosso editor Então para a gente poder visualizar o resultado final Nós temos esse botãozinho chamado Show and Results E ele mostra o resultado final Mesmo que eu esteja editando meu objeto abaixo do mapeamento Ele vai considerar aqui o efeito final do meu painel Então voltando aqui no meu Edit Table Poly Vou selecionar essas adds Vejam que eu dei dois cliques aqui nessa add Selecionamos a add por completo Vou reduzir aqui através da escala Vejam aqui com o botão F3 a textura aplicada E a escala ela vai centralizar perfeitamente o olho aqui do nosso personagem No caso Vou voltar lá no gizmo E vou posicionar um pouquinho melhor Então vejam aí que eu posicionei melhor um pouquinho Volto no meu Edit Table Poly Seleciono o pontinho de Vertex E clico em Ctrl Add Para poder selecionar todas essas adds aqui do centro E clico em Connect Settings Connect Settings Vou reduzir através do slide Então vamos centralizar aqui Esse círculo Clicamos em OK E agora sim podemos converter todo esse objeto como Edit Table Poly Para poder finalizar aqui o que seria essa modelagem básica Então só para vocês entenderem Nós temos dois métodos possíveis aqui De animação desse objeto Ou seja, dessa pupila Eu tenho através aqui da seleção de Vertex Onde eu posso editar o meu objeto Através da seleção Scaler E através dessa seleção Uma vez que eu faço aqui a edição do meu objeto Eu crio o modificador Morpher E também posso editar através da própria textura Ou do mapeamento Então vou entrar aqui em Modify List Vamos lá em Unwarp UVW Abrimos o botão Open UV Editor E dentro do UV Editor Eu vou selecionar a minha ferramenta de escala Dos meus UVs Selecionamos aqui os Vertex Esses pontinhos E utilizamos a escala aqui Para poder modificar a textura Então veja que conforme eu aumento ou reduzo A pupila dilata aqui Na nossa cena Ok Aqui pode parecer um pouquinho difícil Eu falei muita coisa aqui até agora Pode parecer complicado Mas vocês vão ver que nos próximos passos Vai ficar bem tranquilo Bem fácil de fazer Aqui é somente para vocês entenderem Um resumão Sobre o que nós temos aqui Então voltando aqui no nosso modelo Vou deixar ele aqui do lado Caso vocês queiram brincar um pouquinho com ele E vou criar um próximo modelo agora Então vamos criar aqui uma esfera Vamos criar aqui uma esfera simples Criei essa esfera Vou aplicar essa mesma textura A minha esfera Então vamos lá na nossa pasta E aplicamos essa textura Como vocês podem ver A textura ela vem desconfigurada Então vamos aplicar o modificador UVW mapping UVW mapping Centralizamos aqui o mapeamento Através do gizmo Então vou centralizar o máximo aqui possível Não precisa ficar 100% Mas pelo menos acompanha aqui um pouquinho O tamanho do modelo Vou deixar mais ou menos aqui E no caso eu estou utilizando Essa linha da minha esfera Não sei se dá para ver no vídeo Mas existe aqui um wireframe Passando aqui em torno Da íris E esse wireframe ele me ajuda A posicionar um pouquinho melhor Essa textura Então vejam aqui através do F3 Não sei se dá para ver perfeitamente Mas temos esse segmento aqui Então F3 novamente Volto aqui a observar aqui o meu modelo E agora eu tenho que fazer o seguinte Vamos lá na nossa referência Lá na referência vocês vão perceber Que a córnea ela tem uma elevação E a íris Que é essa parte que nós temos aqui Ela é mais aprofundada Ela tem essa parte aqui um pouco mais reta Em relação ao globo ocular Então vou fazer essa íris desse mesmo formato Para isso eu já vou converter esse objeto Como Edit Poly Clicando aqui em Edit Poly Selecionamos aqui a parte toda da íris Através de um ground Vou dar um Detach Vou até selecionar um pouquinho mais Um novo ground Vamos dar um Detach Como Clone Ok Separamos esses dois objetos aqui Inicialmente Daqui a pouquinho eu vou voltar nessa parte aqui Agora voltando no modelo do olho O modelo básico Vou editar através desse Edit Poly Então selecionei o Vertex Vamos dar aqui um ground Vamos puxar um pouquinho para fora Dando esse efeito de elevação Vou fazer aqui um ring também Vamos no ring e um connect Clicamos em ok Puxamos um pouquinho para fora E aumentamos a escala Então veja que já criou aquele efeito de elevação do olho Não precisa ficar algo muito exagerado É uma leve deformação aqui do olho Só para a gente poder ter essa noção de diferença Então voltando aqui na edição do meu modelo Agora o que eu quero fazer é o seguinte Através dos materiais Ou dos mapas Nós vamos fazer com que essa parte do globo ocular Ela tenha essa textura Ou essa cor Essa parte da íris Ela fique transparente Então mostrando aqui as imagens que nós temos Dentro do navegador Vocês vão perceber que ela Com o efeito mais realista Ela é transparente Então nós vamos fazer esse mesmo efeito E vamos criar um objeto secundário Que já está copiado lá do lado Que é aquela íris E vamos colocá-la aqui dentro do olho Para que ela dê esse efeito aqui de profundidade Então para a gente poder entender isso melhor Vamos ativar o renderizador V-Ray Vamos aqui em Render Setup Em Render Ativamos aqui V-Ray No meu caso V-Ray pode ser utilizado Qualquer renderizador que você queira utilizar Com o V-Ray habilitado Vamos lá nos materiais Vou copiar esse material Essa textura Já está copiada aqui no Diffuse Copiamos mais uma vez o bitmap Vou clicar aqui em Standard Em um novo material Vamos lá em V-Ray MTL E copiamos Ou seja, eu copiei esse material do olho Vou colar aqui dentro do Diffuse do V-Ray Então vamos dar aqui em P-S-Copy Vamos arrastar esse novo material para o nosso objeto E clicar aqui em Show Shader Material em Viewport Ele vai mostrar aqui o material diretamente na Viewport Agora eu tenho que fazer com que essa parte do olho aqui fique transparente Então nós vamos utilizar o segundo mapa Que é esse mapa aqui Esse mapa MyA2 Transparent Que é esse efeito aqui Para criar esse efeito aqui Para vocês só entenderem melhor como que funciona Eu vou abrir o Photoshop aqui E vou mostrar para vocês que eu criei uma simples elipse Então temos aqui uma elipse Uma elipse com a propriedade dela com o Feather Em 4.8 ou 5 pixels mais ou menos E essa elipse nós podemos criar aqui no painel lateral Então eu crio a elipse Uma vez que eu criei ela Eu vou lá no Feather da propriedade E aumento o Feather dela aqui A transparência da borda Então posso voltar lá no meu modelo E levando em consideração também Que eu criei esse efeito Acima da textura do olho Que nós estamos utilizando E assim ela vai posicionar perfeitamente Então voltamos lá no 3ds Max Agora eu vou abrir esse mesmo efeito aqui Vou até carregar esse material aqui na minha cena Vai ficar mais fácil Para isso eu crio qualquer objeto simples Pode ser um box mesmo Vou arrastar esse material para o box Copiamos esse material Vou vir aqui na minha ferramenta Conta gotas e copiamos Copio o bitmap aqui em diffuse Vamos dar um copy E vamos colar lá dentro do canal Refract ou transparência Então temos aqui a transparência do nosso material Vou colar aqui dentro Vamos dar aqui um pass e copy E aqui eu tenho que entender o seguinte Onde é preto não acontece nada Onde é branco nós vamos ter o efeito No valor máximo E se fosse cinza Daniel O que aconteceria? Seria um valor mediano Então a intensidade da coloração Ela trabalha aqui a aplicação do efeito no objeto Se vocês observarem aqui o material agora Ele já está transparente Justamente naquela parte lá do olho Que é essa parte aqui Na renderização eu consigo perceber Então vamos clicar aqui novamente Vamos fazer um novo render Para a gente poder perceber melhor Observem que a renderização não aconteceu Porque não tem iluminação na minha cena Então vou criar uma iluminação básica Só para a gente poder entender melhor Uma iluminação V-Ray V-Ray Light Vou criar aqui uma portal E agora eu vou deixar essa portal aqui Com o Multiplier em 5 Só para a gente poder ter uma noção básica mesmo Então vamos fazer aqui um novo render E vejam que essa parte do olho agora Está transparente Com isso vou adicionar aqui mais uma cópia dessa iluminação Pressionando o botão Shift Cópia Vou rotacionar aqui em direção ao meu modelo Certo? E agora sim eu vou posicionar esse objeto De volta no local de onde ele saiu Só que eu vou reduzir ele levemente Reduzir aqui um pouquinho à toa E vou tentar também deixar essa parte bem plana Então vamos dar aqui um Ground Uma seleção através do Ground Vamos vir aqui no nosso painel Vou até dar um Shrink aqui primeiro Vamos reduzir manualmente para ficar mais fácil E agora eu seleciono esse pontinho de Vertex Reduzo aqui também manualmente Vou fazer aqui um Ring Então selecionamos esse pontinho de Vertex Ctrl-Add Connect Conexão aqui na borda aqui Dessa pupila A parte que dilata dela E agora eu vou puxar Esse pontinho de Vertex aqui para dentro Dando aquele efeito de profundidade Vejam que fica bem legal Mais um Connect aqui interno Vou aumentar também o espaço dele E temos aquele mesmo efeito Que nós temos lá na nossa imagem Vou chamfrar essa borda aqui também Fazer aqui um leve chamfer Só para melhorar o efeito E agora eu posiciono esse objeto Lá dentro da hemisfera Para a gente posicionar esse objeto perfeitamente Vocês se recordam que nós copiamos Certo? Então o ponto pivô está no mesmo local Esse ponto pivô do XYZ É igual ao ponto pivô XYZ Aqui do nosso objeto Vou pegar a minha ferramenta de Align E vou alinhar esse objeto selecionado Ao meu objeto alvo Uma vez feito isso Vou marcar a posição XYZ Pivô com pivô E clicamos em OK Para quem não está vendo Vou apertar o botão F3 E vejo que o modelo Ele foi parar direitinho Lá no local que nós queríamos Uma vez feito isso Para que os dois modelos Sempre um acompanhe o outro Eu vou linkar aqui Através da ferramenta Select and Link Então vou pegar o modelo interno Vou arrastar Vai criar essa corrente E eu vou colar aqui no caso Vou juntar Através da ferramenta Select and Link E a partir de agora Os dois objetos Sempre vão andar juntos Toda vez que eu movimentar O objeto maior Que seria o globo ocular A parte ali da córnea Ela vai acompanhar Se eu selecionar Somente a parte da córnea E movimentar Ela vai sair do meu objeto Porque eu linkei ela No globo ocular Então ela tem que responder A movimentação do globo Vou dar um Ctrl Z novamente Vamos visualizar aqui Através do F3 E vejam que o efeito inicial é esse Se eu renderizar essa imagem agora Vamos fazer um novo render Observem que Aparece aqui certinho A nossa córnea Vamos cancelar essa renderização O que falta agora É fazer os efeitos De refração De reflexo E os efeitos que nós temos aqui no olho Então Primeiramente Vou trabalhar aqui o reflexo Desse objeto Vou ativar aqui o nosso background E vou aumentar o reflexo aqui Para um valor quase que máximo Vamos deixar mais ou menos aqui Fazemos aqui um novo render Para a gente poder observar Que agora temos o reflexo No nosso olho Cancelamos aqui a renderização Uma vez feito esse reflexo Já podemos estudar aqui Como posicionar esse olho No nosso objeto Então vou ter aqui Um objeto de referência Para a gente poder estudar Essa posição do olho E da mesma forma Esse objeto Estará disponível Para vocês lá No nosso site Juntamente com os outros arquivos Então você pode importar Que é uma face Somente para a gente Poder utilizar como referência Então primeiramente Eu vou girar esse olho Vou ativar aqui o snap toggle Vamos girar 90 graus Ele vai travar aqui Em ângulos de 5 e 5 graus Travamos em 90 Posicionamos no local Aqui desejado E escalamos Vou reduzir a escala Vou posicionar mais ou menos aqui Um pouquinho para o lado E observa aqui Através da posição 3D O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti